Para a banda que chegou o sanfoneiro Para a banda que chegou o sanfoneiro O sanfoneiro é que é melhor pra se dançar A banda até que toca direitinho Mas o gostoso no forró é o fungadinho Que a banda toca mais não dá Para a banda que chegou o sanfoneiro É que o roncado dos baixos E o pinhado do teclado O gado que sai do fone, deixa todo mundo mole No salão tudo se bota, do chão até o telhado E o suor sai caindo da mulata Que não pode ser uma prata É salgadinho, danadinho, mas não mata Faz o sanfoneiro se animar E forrozeiro vai de ar Faz o sanfoneiro se animar E forrozeiro vai de ar Para a banda que chegou o sanfoneiro O sanfoneiro é que é melhor pra se dançar A banda até que toca direitinho Mas o gostoso no forró é o fungadinho Que a banda toca mais não dá Nem pra funga nem poeira Que a banda toca mais não dá Nem pra funga nem poeira Para a banda que chegou o sanfoneiro Com o sanfoneiro é que é melhor pra se dançar A banda até que toca direitinho Mas o gostoso no forró é o fungadinho Que a banda toca mais não dá Nem pra funga nem poeira Que a banda toca mais não dá Nem pra funga nem poeira É que o ronca do baixo E o piado do teclado Um gado que sai do pole Deixa todo mundo mole No salão tudo se bode Do chão até o telhado E o suor sai caindo da mulata Que não doi que sou maltrata É salgadinho danadinho Mas nos mata Faz o sanfoneiro se animar E forrozeiro vai de ar Faz o sanfoneiro se animar E forrozeiro vai de ar Vamos cibó Depois que o cabra toma uma lapada Aí é que fica bom